Mais um, quatro, volta para trás, chega a barriga, sobe, 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 um, bora, 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 vamos, dois, mais um, volta, deita, três, isso, vamos, quatro, vamos, cinco, mais um, seis, salva, vamos, quatro, vem. Vamos aí, um, dois, vamos, mas olha só, não quero que você sente não, vai lá e volta aqui, três, dois,